Antes de começar o vídeo, galera, lembrando que tá rolando promoção lá na MypeCard. A cada 50 reais em compra, você ganha um cupom pra concorrer até mil reais em créditos lá dentro do site pra você comprar o que quiser. E se você usar o cupom ZUBA, além de ajudar muito o canal, você dobra suas chances de ganhar. Então acesse o link aí na descrição pra ler todo o regulamento e agora sim, bora pro vídeo. Strike Dragon ou no original Geki Ryu é uma série de monstros dragão usados por Luke no anime e no mangá. Eles são exclusivos do Rush Duel e nesse vídeo vamos conhecer cada um deles. O primeiro Strike Dragon e o monstruo as do Luke foi o Molt Strike Dragon Dragias, que é um dragão de luz que diz requerimento para ativar o seu efeito, envia o card do topo do seu deck para o cemitério. Efeito? Nesse turno, se esse card destruir um monstro em batalha, ele pode fazer um segundo ataque durante aquela fase de batalha. O fundo da arte dessa carta apresenta sete estrelas e este monstro apresenta sete esferas vermelhas em seu corpo, incluindo ambos os olhos, referenciando ao nível dessa carta e o título da série de estreia dessa carta, que é o Yu-Gi-Oh! Sevens. Esse fundo representando o sete também pode ser visto em outras contrapartes, como Illusion Strike Dragon Mirageas, que diz requerimento, envia um card tipo dragão de nível 7 ou superior da sua mão para o cemitério. Efeito? Até dois monstros de nível 7 ou inferior virados para cima no campo do seu oponente perdem 1500 de ataque até o final desse turno. Nesse turno, se esse card destruir um monstro em batalha, ele pode fazer um segundo ataque a um monstro durante aquela fase de batalha. As sete estrelas também podem ser vistas na arte do Steel Strike Dragon Metagias, que tem como requerimento enviar um monstro tipo dragão de nível 7 ou superior da sua mão para o cemitério. Efeito? Nesse turno, esse card não pode ser destruído em batalha ou pelos efeitos de card de armadilha do seu oponente. Além disso, ele pode realizar um segundo ataque a monstros durante aquela fase de batalha. No mangá, Luke usa o New Strike Dragon Zero Gias, que tem como requerimento enviar um monstro tipo dragão de nível 7 ou superior da sua mão para o cemitério. Efeito? Mude o ataque original de um monstro de nível 8 ou inferior com a face para cima no campo do seu oponente para zero até o final desse turno. Nesse turno, se esse card atacar um monstro, ele pode fazer um segundo ataque a monstros durante aquela fase de batalha. Como puderam ver, a maioria dos dragões tem esse efeito de atacar duas vezes depois que dão o primeiro ataque, fazendo com que eles se tornem monstros muito relevantes para várias estratégias de dragão. E também existe uma versão mecanizada dos Strike Dragon, que é o Piercing Dragon Bunker Strike. Requerimento? Envie o card do topo do seu deck para o cemitério durante o turno em que você invocou esse card por invocação normal. Efeito? Compre cards igual o número de monstros no campo do seu oponente. Então coloque cartas igual o número de cartas compradas por esse efeito no topo ou no fundo do deck em qualquer ordem. No Rush Duel, a invocação máxima pode ser feita colocando três partes do monstro máximo no campo. E cada monstro máximo individual compartilha o mesmo nome com a letra L e R no final representando o lado esquerdo e o lado direito. E o monstro máximo do tema é o Great Multistrike Dragon Dragias Burst, que pode ativar os seus efeitos quando está no modo máximo. Seu lado esquerdo diz que essa carta pode fazer três ataques contra monstros nesse turno. Embaralhe esse card no deck durante a fase final desse turno. Seu lado direito diz que nesse turno esse card ganha mil de ataque. E se atacar um monstro em posição de defesa, inflinja dano perfurante a seu oponente. E sua parte central diz efeito contínuo. Esse card não pode ser destruído pelos efeitos de armadilha do seu oponente. Existem tipos exclusivos do Rush Duel. Um deles é o High Dragon. O primeiro monstro desse tipo foi o Hyper Strike Dragon Dragi Star F, que é a fusão do Multistrike Dragon Dragias mais o The Dragon, que é um monstro que Luke usa para fazer as suas fusões. Seu efeito diz, requerimento se todos os monstros no cemitério for do tipo Dragon ou High Dragon. Envie o card do topo do seu deck para o cemitério. Efeito de múltipla escolha. Nesse turno esse card ganha 900 de ataque e pode fazer até dois ataques a monstros. Ou nesse turno esse card pode atacar duas vezes. E se atacar um monstro em posição de defesa, inflinja dano perfurante a seu oponente. O Phantasia Strike Dragon Miragia Stark precisa do Illusion Strike Dragon Miragias mais o The Dragon. Seu requerimento para ativar seu efeito é enviar uma carta do topo do deck para o cemitério. E seu efeito de múltipla escolha é, até três monstros virados para cima no campo perdem 1500 de ataque até o final desse turno. Nesse turno esse card pode realizar até dois ataques contra monstros. Ou nesse turno esse card pode atacar diretamente. Também tem o Sturge Strike Dragon Metagia Stark F, que precisa do Steel Strike Dragon Metagias mais o The Dragon. Requerimento, envia um card do topo do seu deck para o cemitério. Efeito de múltipla escolha. Todos os monstros virados para cima no seu campo ganham 500 de ataque até o final desse turno. Além disso, esse card pode realizar até dois ataques contra monstros nesse turno. Todos os monstros virados para cima no seu campo não podem ser destruídos em batalhas ou por efeito de armadilha do seu oponente até o final desse turno. Além disso, esse card pode atacar duas vezes nesse turno. E pra fechar a série, temos o Void Strike Dragon Zero Gai Gias, que vem direto do mangá. Ele é a fusão do New Strike Dragon Zero Gai Gias e do Clad Soul Dragon Gai Gias. Requerimento, envia um card do topo do seu deck para o cemitério. Efeito de múltipla escolha, mude o ataque original de até três monstros com a face para cima no campo para zero até o final desse turno. E nesse turno, esse card pode realizar até dois ataques contra monstros ou destruir um card de magia e armadilha no campo do seu oponente. Em seguida, você pode invocar por invocação especial um monstro do seu cemitério com a face para cima no seu campo. E esses são os Strike Dragons do Luke. E aí, o que achou deles? O visual é bem legal, não é? Comente aí embaixo. Se você gostou desse vídeo, deixa aí seu gostei e compartilhe com seus amigos e grupos. Se ainda não é inscrito, inscreva-se e ativa o sininho para não perder nenhum lançamento. Me segue nas redes sociais Zuba TCG para acompanhar todas as novidades. E se você quiser e puder, considere virar membro e nos ajude a trazer cada vez mais conteúdo como esse. Muito obrigado por ter assistido até aqui e divirta-se nos duelos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho